Os Palácios da Rainha Quem paga são os pardais, o burro Tem a tafais, também se lhe apoiam estribos Todas as tendas têm figos Para contentar os rapazes No mar andam alcatrasas Destes que apanham gaivotas Os que têm as pernas tortas Todos lhe chamam carê Vão-se as sucessões com desejos As feridas com guento O moinho anda com o vento E lá no mar tem salada Esta cantiga tamanha Não tem princípio nem fim Um raminho de alecrim É bom para os namorados As armas são para os soldados E também para os caçadores Isto de quem tem amores Não sabe já o que fazer Já tenho ouvido dizer Quem é doido que padece Você diz que não conhece A manchas pela toada Faço uma desentendida A mim não me escapa nada Você diz que marmelada É uma comida quente Ela se dá ao doente E àqueles que bem se tratam Para os ricos os bons se matam Como ao pobre o contrário Não há correio sem mala Nem se ganha sem ter bico Vão para a ilha do pico Que a terra levou a ameixa A paga que a fruta deixa É causar indigestões Apanhei umas cesões Por causa da malacia Tornamos a boca fria Que nos cresceu no jantar Mas puderam-me secar E a praia ser uma rica Tornar-se a pedra em cortiça E a água fria escaldar Sem termina-me ao amargar Porque eu deixar de te amar